A partir do momento que vazou aquele trecho, Liza, pra você, aquilo também foi agressivo? O vazamento daquele trecho? Porque, assim, uma coisa... Eu não sei se você chegou a querer ver o trecho que ele falou ou se mostraram, olha, vazou, tá aqui, olha como foi. Eu tenho a impressão que reviver isso, sabendo que todo mundo está vendo essa imagem, me soa também como agressivo. E como foi reproduzido, como a constância é tão grande... Não sei, eu penso ser, né? Que nem essas situações absurdas que acontecem de agressões que são gravadas e filmadas, e as pessoas começam a reproduzir isso no Twitter, nas redes sociais, e falam, gente, mas você está repetindo a agressão, né? Não precisa, não precisa. Então, assim, como foi pra você também as pessoas revendo essa imagem sua no momento tão de violência? Bom, eu vi essa imagem constantemente, eu vi essa imagem, assim, na verdade, eu vi o vídeo uma única vez. Porque as outras vezes eu já não queria ver, porque cada vez que passava na televisão, as pessoas iam parando, para aí, olha isso, olha que pergunta, olha o que fez, olha a cara dela. Então, tudo isso fazia com que ela alimentava mais ainda a minha cabeça, pra ficar mais perturbada ainda, entendeu? Eu ficava, eu falava, meu Deus, isso está passando em tudo quanto é lugar. Minha irmã ligou de Recife. Meu Deus. Minha família ligou de Recife. O que que está acontecendo? O que que é isso? O que que estão te perguntando? Sabe? E, então, aquela imagem continua, tanto que eu estou, às vezes, no YouTube, olhando alguma coisa, aí aparece alguma coisa. Eu já não quero ver. É agressivo demais isso. Quando eu estou trabalhando, inclusive, que está no sistema ainda, a matéria, inclusive a RedeTV foi perfeita em me liberar, enfim, para não deixar passar a matéria, enfim. Eu olho lá, aquela data, eu tento passar direto, porque pra mim não... Sim, é um trauma. É porque, assim, a repetição daquela imagem, a pergunta daquela imagem não era uma pergunta que eu queria ouvir. Você entende? Primeiro que você não estava ali para ser perguntada de nada, né? Claro. Eu não queria ouvir aquela pergunta. Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Eu queria ouvir. Aí depois passam 39 anos, aí você ouve essa pergunta. Mas eu não queria ouvir nunca mais. Eu estava trabalhando para eu não ouvir essa pergunta. Porque quando perguntam, faz com que eu me sinta um lixo. faz com que eu não me sinta bem. Porque é uma pergunta que me machuca. Eu não queria nascer homem, entendeu? Eu não queria nascer homem. Mas eu nasci. Eu nasci no corpo de homem, mas com a cabeça de mulher. Então, quando essa imagem se repetia, a dor era muito maior. Eu estou tendo essa conversa agora com mais sabedoria com vocês, assim. Mais sabedoria. Porque antes eu não conseguiria ter, entendeu? Mas de jeito nenhum. Eu não conseguiria. Eu estaria muito mais agressivo, assim, sabe? Hoje eu consigo entender que eu preciso explicar para as pessoas. Mas eu também não posso esconder a minha dor, entendeu? Eu não posso esconder a minha dor.